Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Mais um guia de arma, hoje focado no martelo ou hammer Também conhecido aí pela galera que tá jogando Monster Hunter Road em inglês Ou também a galera mais das antigas O martelo é uma arma muito boa pra você estar dando dano aí nos monstros Você tá nocauteando e também stunando os monstros É uma arma muito boa pra você estar quebrando partes, batendo em partes duras do monstro também quebrando Vocês vão ver também que essa arma tem alguns golpes bem estilosos e é bem divertida também de se jogar No mais, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like Que ajuda demais aqui na plataforma YouTube e você ajuda bastante também o canal E sem mais delongas, vamos aí pro nosso vídeo tutorial O martelo galera, ele tem uma jogabilidade um pouco mais pesada comparado com a Dual Blade Com a Long Sword e outras armas que a gente já gravou aqui no canal Alguns iniciantes vão estranhar um pouco a questão da jogabilidade, a questão do peso da arma Mas é tudo questão de costume, vocês vão ver que tem alguns golpes muito interessantes E que deixa a arma bem divertida de se jogar Começando aqui com os combos que a gente tem A gente tem golpes básicos de triângulo e golpe de bolinha Vou começar com o golpe de bolinha que é o combo mais básico e um dos combos mais funcionais dessa arma Ele basicamente é o golpe Big Bang O Big Bang, o Big Bang ele pode ir em 5 níveis Então se você deu aqui duas vezes ele dá o Big Bang 1, 2 Se vocês repararem, a cada vez que você dá o ataque Ele vai aumentando o dano 125 Agora eu vou ir até a quinta vez que é o mais interessante Um, dois, três, quatro, cinco Ele vai dar Big Bang Rematador Que já tira dano pra caramba A ideia básica desse combo aqui é quando o monstro tá parado O monstro tá parado ali, te deu tempo suficiente Você vai batendo nele E você vai conseguir dano pra caramba Além de você conseguir possivelmente derrubar o monstro Nocautear o monstro Se ele já tiver nocauteado no chão Aí você vai diretamente ali onde tá a cabeça do monstro Mira, faz esse Big Bang Rematador Então é um combo mais básico Mas muito, muito funcional aqui do martelo Beleza? Dito isto, a gente pode ir para os golpes de triângulo Que vai ter algumas variações Então se você tá em movimento, por exemplo E ataca Na verdade aqui Eu não estava em movimento Pum Aqui eu tava em movimento Ele vai dar esse golpe lateral Certo? Se eu tiver parado O golpe é outro É o golpe descendente E aqui a gente já tem outro combo Que é o combo básico de triângulo Então parado aqui Eu dou o golpe descendente 1 Se eu fizer duas vezes Ele vai dar o golpe descendente 2 Se eu fizer três vezes Ele vai dar o golpe ascendente Que é um dos golpes aí já muito bons também Porque você vai pegar normalmente na cabeça do monstro E ele já tem também poder de nocaute Então ele já tem dano de nocaute Para você estar derrubando o monstro Esse golpe ascendente Dito isso, a gente já pode entrar numa parte do martelo Que é interessante pra caramba Que é a questão da carga Se você energizar o martelo Ele basicamente Vai começar a gastar sua estamina Porém Você vai ter novos combos E você vai ter Mais força também Nos seus ataques Você vai ganhar um bônus de ataque E você pode acompanhar aí o monstro Enquanto você está correndo Com o martelo carregado Encontrou? Se você soltar Ele já vai dar um golpe Espancador giratório Que a gente vai tratar ele Um pouco mais pra frente Mas aqui é importante Que você saiba dessa carga do martelo E ele tem uma mecânica parecida com a Great Sword Que ele tem três níveis de carga Então se você segurou um pouco Nível 1 Segurou um pouco mais Brilhou duas vezes Nível 2 Segurou um pouco mais Três vezes Ele brilhou Já estamos no nível 3 E além desses três níveis de carga Você ainda pode estar carregando o martelo Com uma aura branca Você aperta R2 E bolinha E ele energiza o martelo O que que muda aqui? Pra você saber que o martelo Tá energizado Ele vai ter uma aura branca Ao redor dele agora Antes ele não tinha né Se a gente guardar aqui Por exemplo Tirar ele Agora ele não tem nada Agora você apertou R2 E bolinha Pum Tá aí o martelo Com uma aura branca E agora a gente vai ter dano mais forte Vai ter maior dano crítico Vai ter maior dano de ataque Você pode inclusive ter maior dano de nocaute E tudo mais Então é ideal que você sempre deixe o martelo carregado Dito isso A gente vai explorar agora Os golpes de cada nível de carga do martelo São três níveis Então vamos lá Explorar o nível 1 Então no nível 1 de carga Segurou um pouquinho aqui Soltou Ele dá o golpe Lateral energizado Você pode fazer isso Misturando com os combos Que a gente já viu né Então veio aqui Mistura triângulo E ele vai cair no golpe descendente Finalizar com o golpe ascendente Que é aquele golpe que a gente sempre vai tentar buscar Que tem um bom dano aí de nocaute Feito isso A gente pode fazer ainda o golpe ascendente de outra forma A gente pode vir aqui Segurou um pouco Ele bateu Mistura com bolinha Já vai para triângulo Ele já cai para o golpe descendente 2 E finaliza aí com o golpe ascendente Beleza Então segurou aqui um pouquinho Bolinha Caiu no golpe descendente 2 E já estamos aí no golpe ascendente Então são duas sequências aí de nível 1 Que você pode estar tirando um dano legal do monstro E finalizando aí Com o golpe ascendente Agora vamos para o nível 2 Nível 2 Segurou um pouco mais Pum Ele já dá um golpe ascendente brutal Esse golpe pode ser usado Quando o monstro está em movimento Por exemplo A gente vem aqui Pum Mira no queixo dele Na cabeça Soltou Às vezes você consegue dar somente esse golpe Porque o monstro está em movimento E está te atrapalhando Dar outros golpes Mas você já está acertando ali a cabeça dele E aumentando a chance Inclusive de nocauteá-lo E a gente pode estar misturando esse golpe de nível 2 Com o combo inicial também Ele dá a sequência energizada Cai ali Para o golpe descendente Finaliza com o golpe ascendente Então no nível 3 No nível 3 A gente espera carregar aqui 3 níveis Você solta Ele vai fazer o espancador giratório Se o monstro está ali parado Caído no chão Por exemplo E você quer Começar esse combo girando E depois pode mesclar com o Big Bang Fazer o Big Bang 5 vezes na cabeça do monstro Mas é uma boa Quando o monstro está meio que parado ali Ou com a cabeça exposta Você vai girando Só que Isso é apenas uma das formas Você soltar aqui Ele dá esse espancador giratório É uma das formas básicas Só que a gente tem variação disso Então Se eu segurei aqui a carga Apertei a bolinha Para energizar o martelo Depois que eu dou o primeiro Rotatório e aperto o triângulo Ele já vai para um outro combo Então Ele meio que para o giro E vai para a sequência de golpe Lateral giratório E finaliza com o golpe ascendente Agora eu posso fazer Isso permitindo ele girar um pouco mais Dar um pouco mais de hits Na quarto giro Por exemplo 1, 2, 3, 4 Aí você aperta o triângulo Ele faz a sequência giratória Muda a sequência E finaliza com o golpe ascendente É uma outra variação também Desse golpe giratório Outro detalhe É que essa carga aqui Ela é diferente Se você tiver parado Então Apertei aqui Energizei o martelo Se você tiver parado Sem movimento E soltar É algo mais parecido Com o que acontece Lá na Great Sword Ele vai dar um Big Bang brutal Energizado Se o martelo Não tiver energizado Vamos segurar aqui Nível 3 Ele vai dar um Big Bang energizado É mais fraco É mais fraco Dito isso Outra coisa importante Que eu queria falar Para vocês É a questão do R2 Aqui O R2 Ele vai servir Só para energizar Não Olha como a mecânica De reposição do martelo É demorada Então se você Dar um ataque Aqui Olha só Como ele demora Repor O R2 Ele vai servir Também Como uma forma De repor Os movimentos Mais rápidos Você está aqui Batendo Um Apertou R2 Ele já volta Está vendo Apertou R2 Já está de volta No movimento Então estou aqui Batendo no monstro Fiz aqui Sei lá Uma sequência De triângulo Apertou R2 Continua Está vendo Estou aqui Batendo Apertou R2 Ele repõe Rapidão Bati Bati Apertou R2 Repôs Fez uma sequência Então o R2 Ele vai ser Bastante usado Para fazer Uma reposição De arma rápida Se você for Ficar esperando O movimento De rollback Depois que ele Finaliza o golpe Consegue Levantar o martelo E voltar E nisso Você está perdendo Tempo O R2 Vai te agilizar Bastante nisso Você tem que Aprender A utilizar Isso Enquanto Mixa Os combos Beleza Uma outra coisa Que você pode Estar fazendo Também É Você fez Uma carga máxima Aqui Se você soltar Isso aqui Agora O que vai acontecer Você vai começar A dar aquele giro Que nem sempre É ideal Por exemplo Se você deu Esse giro Num lugar Não muito bom Você perdeu Tempo Para caramba Como é que você Vai cancelar O giro Está aqui Na carga máxima Rolou E solta Pronto Voltou ao normal Então Está segurando No máximo Rolou Solta o R2 Ele voltou ao normal De novo Acabou Está vendo Como vocês já perceberam Essa arma aqui Ela não tem escudo Então você vai utilizar Bastante A questão Do rolamento Para poder Estar esquivando Agora Dito isto Vamos para outra Mecânica Interessante Que é a questão Aqui Das ladeiras Aqui a gente vai ter Um ataque Muito legal Primeira coisa Energizou Seu martelo Está ali Correndo Aí você Viu uma ladeira Vai fazer O que? Soltou Simples fato De você Soltar O R2 Enquanto Ele está Carregado Você já está Carregado Energizando Até Energizei Aqui o martelo Aí você está ali Correndo Vem uma ladeira O simples fato De você Soltar o R2 Ele já vai fazer Esse ataque Aqui No monstro E vai tirar Dano Para caramba Só que você pode Mixar isso ainda Com outros golpes Então Carreguei aqui Vou soltar Ainda vou Dar triângulo Duas vezes Quando eu cair Um Ele dá o golpe Descendente 2 E já finaliza Com o golpe Ascendente Que a gente comentou Que é um golpe Muito bom Aí Que dá dano De nocaute Que é um golpe Que a gente vai Sempre que possível Procurar fazê-lo Agora apertei X Se eu apertar X Para pular Ele vai dar Um ataque Energizado Aéreo Isso é bom Também Depois do Do ataque Energizado Aéreo Você pode Mixar Também O triângulo Fechou Sequência Energizada Pum Outro golpe Que a gente vai Estar fazendo Bastante Que vai dar Muito dano De montagem É você Energizou Aqui O martelo Vem aqui E simplesmente Cai Sem apertar X E aperta Triângulo Ele vai dar Ataque Energizado Aéreo E ao final Ele ainda Finaliza Com o golpe Ascendente Giratório Se você apertar Triângulo Mais uma vez Então Energizou Aqui Só vem Enquanto Está caindo Aperta Triângulo Ataque aéreo E ainda E ainda Finaliza Com o golpe Ascendente Giratório Beleza Isso aqui Vai ser Bom Para caramba Outro Que você pode Estar fazendo Aqui Enquanto Você está Descendo Você pula E usa O triângulo Ele já cai Num ataque Energizado E depois Dá um golpe Ascendente Giratório Acredito Que aquele Outro É mais Interessante Aquele Que a gente Utilizou De descer Pulando E girando Você pode Subir Aqui Também Ele vai Dar esse Golpe De espancador Giratório Se a gente Carregar Aqui o Martelo Vamos lá É bacana Demais Também Você pode Descer Rolando E a cada Giro Que você Dá no ar Você vai Acertando Um monstro Basicamente Esses são Os principais Golpes Que você Precisa Saber Para começar A jogar Bem Com martelo Para finalizar Não esqueça De sempre Trazendo Isotônico Para as Quest Para melhorar A questão Do gasto Da estamina Sempre que Você anda Com martelo Carregado Utilize Skills Para deixar A barra De afiação Do martelo No branco Para você Conseguir Tirar Mais dano E também Tirar Mais crítico E você Ter que Afiar Menos Vezes Foque Em algumas Habilidades Como exploração De fraqueza Foque Também Se possível Em habilidade De reforço De ataque Se você tiver Joias De ataque Você pode Estar utilizando Foco Para carregar Mais rápido O martelo Pode utilizar Olho crítico Para melhorar A questão Dos golpes Críticos Sempre que possível Levar uma Trepezinha Jogar 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 Um lampejo Na cara Do monstro Para você Ter tempo De dar Mais golpes De nocaute Dar os Big Bangs Da vida Mas é isso Eu acho Que daqui Já dá Para você Evoluir E começar A jogar Com a arma Beleza Se esse vídeo Foi útil Para você Não esquece De comentar Nos comentários Para eu saber Que esse vídeo Te ajudou Se você Chegou Até aqui Não esquece Também De deixar O seu like Que é muito Importante Se você Não é inscrito Fica o convite Para se inscrever No canal Se você Já é inscrito Assina o sininho Para receber As notificações De outros vídeos E aproveite Para conferir A playlist Com os tutoriais De outras armas E dicas De Monster Hunter Hoje Aqui do canal No mais É isso Eu vou ficando Por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui